O mecânico foi espancado por dois vaginais durante um roubo. Lá no entorno, as informações dessa agressão, quem traz é a repórter Nathalia Soares. Vai, Loura! Roda aí, diretor! Por volta de sete e meia da noite, quando os dois rapazes chegaram na oficina em Girassol, pediram para o mecânico arrumar o pneu, dar moto. O senhor fez todo o serviço e ainda deu desconto, só que na hora do pagamento, eles anunciaram o assalto. Ainda agrediram a vítima, deram uma coronhada na cabeça dele. Eles fugiram levando 225 reais e o celular do mecânico. Nós estávamos em patrulhamento próximo à BR-070, no distrito de Girassol, como observamos... Aí observamos dois elementos passando em alta velocidade na BR em uma moto. Conseguimos alcançar eles e fizemos uma abordagem. Na abordagem, na busca pessoal, foi encontrado um simulacro tipo pistola na cintura de um dos elementos. Vocês não imaginavam que os dois tinham acabado de cometer um assalto. Aí a informação veio logo em seguida. Veio logo em seguida a informação da equipe de Girassol, que estava no estabelecimento comercial, e informou para a gente que dois elementos de uma motocicleta, de cor vermelha, tinham acabado de cometer um roubo no estabelecimento, levando 225 reais e um celular. E na busca pessoal, foram encontrados esses objetos. Você tem passagem para o policial? Não. Não? Não. Nenhuma? Nenhuma. Você estava precisando de dinheiro? É, estava precisando de dinheiro. Porque isso é um trabalho? Não. Não dá emprego para nós, né? Por quê? É, por que que não dá emprego? Aí quem é que vai dar emprego para bandido? Você é bandido? Não sou não, mas aí fora aí faz isso aí, ó. Mas você não tem passagem? Você acabou de falar que não tem passagem? Tenho mesmo não. Então você não é bandido? Não, mas aí nós queremos trabalhar, aí o pessoal olha para a sua cara. Não dá emprego para vagabundo não. Então o que nós vamos fazer? Roubar. É a primeira vez que você está roubando? É. Está arrependido? Estou não. Não? Estou não. Roubaria de novo? Não, mas também estou arrependido do que eu fui de novo. Vai puxar a cadeia agora? Vou. Estava junto com ele lá na hora do roubo? Quem que teve a ideia de fazer o roubo? Os dois juntos? Por que vocês agrediram o dono lá da borracharia? Mesmo sendo reconhecida pela vítima, a dupla ainda tentou se livrar do flagrante, dizendo que tinha uma informação para os policiais caso liberassem os dois. Disseram que uma casa aqui em Águas Lindas tinha um traficante e dentro da casa tinha uma pistola .40. A polícia foi até o local e lá prendeu um rapaz que estava com várias pedras de craque na porta da casa. E dentro da residência, eles encontraram mais droga debaixo da cama. E adentramos a residência, onde um outro elemento fugiu pelo fundo da residência, saiu pulando as casas e encontramos uma mulher com duas crianças na residência. Ao fazer o adentramento dentro da residência, encontramos várias porções de droga, cocaína, maconha, craque, mais craque, balança de precisão, rádio de comunicação, vários relógios novos, possivelmente trocados por droga, e diante disso, com os imunesos aqui até a ADP. Qual que é a sua participação e seu envolvimento? Estava com droga lá na sua casa? A participação é nada, só sou usuário. Usuário com 15 pedras em casa? A pessoa que é fumador não importa a quantidade não, importa fumar, pode ser um quilo, faz é fumar. E por que você entrou nesse mundo das drogas? Conhecimento. Os seus cílios ali? Não. Você é casado? Sou junto. Te entregaram aí? Caiu de gaiato? É, só sei que eu tô aqui. O proprietário da casa lá, juntamente com a esposa dele, a esposa dele já tem passagem em Brasília por tráfico e roubo. Ele já tem passagem em Teresina, no Piauí, por furto. A mulher foi liberada e saindo embora agora com os dois filhos. Já o companheiro e os dois rapazes que efetuaram o roubo e acabaram caguetando o traficante, estão aqui, ó. Na primeira delegacia de polícia, a polícia recebeu informação de que essa dupla iria fazer um assalto em uma chácara em Edilândia, onde um senhor mora sozinho. Só que hoje estava tendo uma confraternização e o local estava cheio de gente. Por isso, eles desistiram, mas quiseram fazer outra vítima. Por isso, foram até a oficina mecânica e lá abordaram o senhor. DF Alerta. Falou, tá falado.